Boa tarde a todos que curta, compartilha, comenta, visualiza o canal Papalego, a Rubem Rocha Canal esse que está agora contando com 102 inscritos Graças a vocês também Estamos aqui fazendo mais um pedalzinho aqui Até o antigo aeroporto Vai eu e o Ian O Ian tem uma loja de pesca de bicicleta na rua do Coitete Vai seguir com o pedal Ele botou mais um acessório aqui, um acessório novo na Ian É uma coroa oval Coroa oval Na base dele, não sei se vai dar para pegar Mas vamos lá no nosso pedal Ok? São 15 horas e 19 minutos O dia é dia 1º O dia do trabalho é tudo Ok? Vamos de frente Valeu Fui um tirozinho E eu para lá por cima Pura aqui, mano Pura aqui, mano Pura aí, vai lá É isso aí Chegamos aqui na entrada de Parnamirim Aí pessoal, chegamos no nosso destino Aqui no aeroporto Augusto Severo Aqui em Parnamirim O antigo aeroporto não está desativado E aí está algumas relíquias que estão ainda aqui, por aqui, né? Um carro de bombeiro Um avião de combate E um helicóptero E um helicóptero Ok? Está aí o Ian aqui E é isso aí A gente veio até aqui só dar um pedal Esse pedalzinho aqui De 30 km Ok? E estamos de volta para Macaí Valeu Rubi Alvadróis Mostar de base Não tem que ter flúg Oh, vai, trox, flúgi só não peda só ali não muito quente já pedalamos 14 vai fazer 15 km que pedala pedaço não vou sedia 35 km ou mais e mais E aqui é o dia do trabalhador E aqui é o dia do trabalhador E aqui é o sol Sol ali, não muito quente Já pedalamos 14 km, vai fazer 15 km que a gente pedala O pedalzinho hoje vai ser de 35 km Ou mais Não tem mais Não tem mais Ele é um desfile Viu do trabalho na casa? Pedalando Pedalar agora pra passar mais sem efeitos em pedalar Mais sem né? Aí gosta de pedalar Aí gosta de pedalar Na frente a BR E outro pulmão em Ciclite Pedalar é saúde Ó Ó Passarela aqui Se eu não fosse na frente do que eu vou fazer isso aqui? Ó 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